Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo, eu tô louco de lombriguento. Hoje eu acordei com as lombriga virado na cadela. Ei, 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 ei. Dei de ontem tô assim. Mas hoje eu acordei desse jeito e não falei assim, não, eu vou caçar alguma coisa diferente pra me comer. Daí eu achei a receita de hoje, que a mulher diz que é o lanche de pão de forma mais fácil do mundo. Ela já começou mentindo, né? Porque o lanche de pão de forma mais fácil do mundo é você pegar um ovo frito, pôr no meio do pão, fechar e mastigar. Que eu faço direto aqui em casa, mas tô enjoado disso também. Então eu vim seguir a receita dela, fubá. Mas parece que é gostoso, que vocês não imaginam que chegou a juntar um copo d'água na minha boca na hora que eu vi ela mastigando. Eu chegava assim, ó, mastigar junto com ela, que nem me zeram. Então eu vou fazer aqui junto com vocês, fubá. E se ficar gostoso, eu tenho certeza que vocês vão pegar uma carreta de lombriga. Mas antes de fazer, vocês já sabem, né, fubá? Se inscreva nesse canal, que eu tô adorando que vocês estão se inscrevendo cada vez mais. Você que tá assistindo aí agora, que não tá inscrito, que é um clandestino, que tá fazendo a boba agora como se não fosse com você, se inscreva aqui, não faz isso. Não seja coração peludo comigo, é só apertar o botãozinho, tá inscrito, não vai doer seus dedos. Quem já tá inscrito, lembre de trazer mais gente pro canal, lembre de oferecer. Você sempre tem um amigo que você pode tá oferecendo um vídeo, fubá. Ofereça. E quem já fez tudo isso, aperte joinha, daí o YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo. E eu entendo também, se vocês deram bastante joinha, eu volto aqui e faço mais de um vídeo igual desse que vocês estão gostando. E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Mas se não avisar, já sabe, né, fubá? Tô aqui, que a lombriga minha nunca tem fim. Bom, primeiro de tudo, ela falou que era pra pegar o pão de forma. Essa daqui é da marca Panko, gente do céu. Eu sou da época de quando esse bichinho aqui, ó, era da Seven Boys. Vocês são também? Vocês são, vocês tão tudo no grupo de risco. Primeira coisa que a mulher falou, que era pra comprar um pão que não tivesse essa bordinha em volta aqui. Ela falou que é super fácil de achar. Eu pensei, só se for na cidade dela, né, que na minha cidade eu tenho que dar graça a Deus se eu achar o pão. Mas deixa eu cortar aqui essas coisinhas aqui com a tesoura. E ela falou que se não tivesse, era só cortar que funcionava. E a beirinha cortada, ela falou que era pra reservar, pra deixar fazer alguma coisa. Vai que em casa a gente reserva essas coisas no bucho mesmo. Porque não pode perder. Enquanto isso, deixa eu ir cortando o outro aqui, fubá. Eu não entendi por que que não pode ter a beirinha de ação. A coitada veio lá da fábrica junto com o pão, acompanhou na viagem, entrou no mercado pra agora nós desfazer da coitada, não é verdade? O único pecado é nascer pra fora do pão. Ela não tem culpa. Então vamos mastigar só pra nós mostrar que nós damos valor na beirinha também. Agora, a mulher falou que é pra pegar esse pão aqui, e pegar um rolo, fubá, e amassar. Ou é pra pegar uma garrafa. Não tem nenhum dos dois aqui em casa agora, nesse momento. Mas o que que eu vou fazer? Vou tentar amassar aqui no prato. Pegar um prato e encontrar com o outro. Porque é o que eu falo pra vocês, fubá. Pobre se vira. Então, o importante é amassar. O importante é o resultado, ó. Um prato no outro, fubá. Amasse como se fosse a língua da sua inimiga. Pensa nela e acarque com força. Quer ver só que funcionou, fubá? Eu sabia. Olha lá. Pobre se vira, fubá. Vamos amassar o outro aqui. Põe no prato. Pensa na língua da inimiga. Põe outro prato por cima. E acarque com força. Vai que ela senta na língua dela? Vai que isso aqui seja uma simpatia pra ela largar a mão de falar mais dos outros? Pela parada de comer seu nome na rua, né? Às vezes funciona, vai saber. Olha lá, fubá do céu. Amassou. Outra ideia boa também pra você tá fazendo desse jeito. A hora que você for no mercado, você comprar o pão primeiro de tudo. Daí você põe o pão assim no carrinho. E vai fazendo a sua compra e vai pondo tudo por cima. A hora que você chega no caixa, o pão já tá no papel. Daí já não trabalha menos na hora de você fazer o seu lanche. O que nós vamos fazer agora? A mulher falou que é pra pegar um pouco de água. Ela fez com um pincelzinho lá. Que ela tem esses pincelzinhos de cozinha de gente chique. Mas eu vou fazer com o dedo mesmo, fubá. Ó, tô relando o dedo aqui na água. Lembre de tacar a mão limpa. Porque senão a sujeira que tá debaixo da sua unha vai dar um tempero a mais no pão. E o nó não quer isso. Então eu vou passando aqui, ó. Assim, ó. Só no desenho do pão, tá vendo? E é pra fazer nos dois pãos isso. Então vamos goiar certinho aqui. Acho que com o pincelzinho tá melhor, viu? Mas pergunto se eu tenho pincelzinho aqui. Só se eu pegar aquele de pintar a parede. Que é o mais próximo de pincelzinho de cozinha que eu tenho. Essa tremedeira minha aqui, eu não sei o que que significa, viu? A turma falava que era de tanto eu ir no bar. Mas faz um mês que eu não vou no bar e tô tremendo do mesmo jeito. Tá até pior. Às vezes é falta de bar. Às vezes eu não ia o suficiente isso que eu tremia. Agora, fubá, eu vou rechear do jeito que a mulher recheou. Primeiro de tudo, ela pegou uma fatia de tomate. Essa bundinha de tomate a gente não põe no lanche. Então vai pro bucho já. Ó, pegou uma fatia aqui. Vou pôr só com tomate. Ela era grande, ó, o meu. Parece uma rodela de salsicha. Deixa eu colocar duas, então. Né? Que miséria, né, fubá? Onde já se viu? Aqui, ó. Duas rodelinhas. Tá bom. Agora ela pegou uma fatia de presunto. Aqui em casa não tem fatia. Eu comprei um pedaço de presunto. Que era aquela bunda do presunto que sobrou no mercado. Pra quem estava fazendo promoção. Daí, olha o tolete que veio. Mas não há de ser nada, né, fubá? Lembrando, se você comprar uma fatia, você vai ter que dobrar pra colocar no meio do pão, assim, ó. Que tem que sobrar a bordinha, fubá. Agora, se você for que nem eu, que compra tolete porque tá mais barato. Daí você vai tirando tilanga. Peraí, mais uma tilanguinha só pra não dizer. Ó, fubá, tá aqui meu presunto. Agora, pra colocar, é uma fatia de queijo. Aqui em casa eu não tenho queijo mussarela. Mas eu vou pôr um pedaço do queijo porunguinha que a mãe deu pra mim. Eu trouxe aqui pra vocês verem, fubá. Porque no outro que eu coloquei porunguinha, ninguém sabia o que que era. Queijo porunguinha é esse daqui, ó. É porque ele parece só porunguinha mesmo. Eu não sei como que é feito, mas é uma delícia. Daí tem um aqui que eu já comi um pedaço. Eu vou tirar uma fatinha dele aqui também. A hora que você vê na sua cidade, se você nunca comeu, compre o queijo porunguinha, experimenta e depois você conta pra mim. A mãe adora esse queijo também. Então eu vou colocar aqui, ó, fubá. Uma rodelinha de queijo porunguinha, tá vendo? E vamos jogar um pouquinho de orégano aqui por cima, só pra não dizer... Pera aí. Olha lá, que bonito. Parece uma pizza, né? Agora nós vamos pegar esse lanche aqui, fubá. Tá vendo aqui, né? Nós vamos pegar um outro pão e vamos tampar. Lembre que tem que sobrar a bordinha dos lados, porque agora, onde que tá moiadinho, que nós moiemos, daí vamos apertar. A mulher, ela apertou o dela, gente do céu. O rolo de apertar. Só que eu vou beliscar aqui, porque eu não tenho rolo. Então vá beliscando assim, ó. Igual sua mãe beliscava a sua orelha quando você era criança, quando você fazia bagunça. Se tiver visita na sua casa, você não deixa a gente ver beliscando, viu? Que é perigoso vocês não querer comer depois. Faça escondido. Aí a mãe dava cada beliscão, cada colchão na minha orelha. Gente do céu, que chegava a estralar. Eu acho que é isso que eu tenho a orelha desgrudada. Se você não viu o meu vídeo do microscópio, eu coloquei atrás da orelha aqui, tá tudo desgrudado. Eu acho que a mãe que é culpada. Ó, fui beliscando tudo aqui, ó. E deu certo. Formado, estudado, doutorado e pós-graduado em belisco. Ó aí, belezinha. Tá até barrigudinho o lanche. Agora pro barulho eu vou ter que empanar o nosso lanche. Vou pegar um ovo de galinha qualquer. Pode ser da geladeira ou do quintal da sua vizinha. Você que escolhe. Quando a sua vizinha você vai de noite, que eu acho que é mais provável que você consiga voltar com esse ovo na mão. Deixa eu quebrar aqui com uma mão só. Tcharam! Você já aprendeu a quebrar com a mão só, gente? Vamos colocar aqui nesse ovo, que eu vi que a mulher fez lá, uma pitada de sal e um pouco de pimenta vencida, que é pra dar uma ardência no buço. Na verdade, o dela não tava vencido. Essas coisas vencidas aqui de casa parece que brota. Faz dois anos que eu tô fazendo vídeo com essa pimenta, ela não acaba. E pegar o chacoalhador aqui e desfalecer o ovo, quebrar o babalú e deixar bem batidinho. Hora que eu tiver bem escumando assim, ó, que nem boca de mulher que vai buscar o marido na porta do bar, daí tá bom. Agora eu vou pegar um prato aqui, nós vamos pôr um pouco de farinha. Eu vou usar essa farinha de trigo minha também, que nunca acaba, não sei o que acontece. É uma farinha tão velha, tão velha, tão vencida, que Matusalém fez bolinho de chuva quando ele viu os meteoros caírem. Foi só berra do Matusalém com os bolinhos na gordura. E vamos pôr no outro prato aqui, Fubá, uma farinha de rosca. Essa daqui, eu trouxe da mãe. Se tiver vencido, a culpa é dela. Deixa eu ver aqui. Meu Deus! Eu acho que ele transpassou de vencido, Fubá, porque sumiu a validade, sabe? Onde que tá escrito. Chegou a desaparecer. Essa farinha deve ser da época de quando a Palmirinha era daquelas crianças da Parmalat, vestida de bicho. Aparecia na TV preta e branca. A turma que não conhecia achava que girafa era azul. E vamos empanar o nosso lanche aqui agora. Vamos passar no ovo. Ai, meu Deus, não era no ovo, era na farinha primeiro. Ai, agora foi no ovo, Fubá. Ai, que desgosto, eu fiz errado. Vamos passar na farinha agora. Primeiro era a farinha de trigo, viu? Eu fiz errado aqui. Eu acho que é praga da Palmirinha, nunca mais vou falar dela. Eu gosto dela, viu gente? Eu falo brincando. As minhas primeiras lombringas da minha vida que eu peguei foi por causa de ver a Palmirinha. Depois veio a Ana Maria Braga e completou com tudo. Fez nascer a lombringa peluda na minha barriga. Agora vai pro ovo. Agora sim é a hora do ovo. Ai, meu Deus, que vai virar um coisão desse jeito. Ou não, né? A bem fica gostoso também, né, Fubá? Vá saber. E agora, eu vou pôr na farinha de rosca. Arraiada e dá certo, né? Não pode. Olha, chegou a ficar gordo o lanche nosso, Fubá. Tanto ovo, tanta farinha. Não é bom que já mata a fome, né? Se você tiver uma criança bem mortiforme na sua casa que não é o que tupa, você já passa umas 17 vezes no ovo com a farinha e daí já sustenta a sua criança. Mas se não sustentar, você pode ter certeza que é verme. Agora, Fubá, é o pôr do gato. A mulher falou que é pra fritar na gordura quente. Eu não sei por que que ela falou isso, né? Como que vai fritar na gordura fria? Agora eu vou esquentar a gordura lá pra nós fritar, pra nós ver que jeito que fica. Vamos pra cozinha, então. Ai, meu Deus, eu limpei o fogão hoje. E vai fazer fritura? Vai acabar com a limpeza do meu fogão. E colocar aqui na cunhinha que eu devia pular na minha cara esse negócio. Vou deixar aqui na gordura, Fubá do céu. Ai, meu Deus, perelecou a coisa. Vai ficar bem fritinho, Fubá. Há de ficar. Ai, tá fritando, Fubá. Tá fritando. Ai, chegou a juntar água na minha boca só de ver que fritaram a gordura. Se fosse a coisa saudável, você juntava com água na boca, né? A cintura da gente chega a fazer assim com a lombriga aí ela tá rebolando. Ai, agora é hora de virar. E pra virar agora, Jesus? Ai, que vira, vira na minha cara. Ai, tá vindo. Virei, Fubá do céu. Nossa, ai, quero mostrar pra vocês. Olha que belezinha. Tá bem moreninho já. Vamos deixar fritar. Meu Deus do céu, não vejo a ordem de estar mastigando com vocês no vídeo. Tá bem moreninho já, Fubá. Já está frito. Deixa eu tirar aqui. Olha que belezinha. Dá uma casca bem durinha, ó. Ai, parece pança de criança empachada. Vamos deixar esfriar aqui que eu já experimento com vocês. Esperem aí. Pronto, Fubá. Olha que belezinha que tá o lanche. Eu vou cortar ele no meio e é pra nós ver o recheio do meio que jeito que tá. Tá um torresmo de crocante. Olha por dentro, Fubá do céu. Ai, tá pelando de quente. Eu vou ter que experimentar. Vocês estão com água na boca? Calma que vai juntar mais. Tem que soprar porque senão gruda no céu da boca. De tão quente que tá. Mas deixa eu experimentar então aqui. Hum, que delícia. Ai, Fubá do céu. Olha o que está esticando. Olha. Ai, ó, ai. Eu vou comer esse esticado aqui. Hum. Nossa. Que delícia mesmo. Fubá do céu. Coloca até um pouquinho de ketchup para ver se fica gostoso. Ai, quase derramei o pote inteiro aqui em cima. Hum. Com ketchup, então. Ai, Fubá. Arrependido de ter feito só um. Deve ter feito 18. Hum. Que gostosura. Ai. Uma delícia deliciosa que vocês nem imaginam. Olha de pertinho, Fubá. Só para dar uma água na boca, não sei. Hum. Fubá do céu, que delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa receita aqui. Uma dica que eu dou que eu acho que ficava melhor era ter colocado um pouquinho mais de sal no ovo para a casquinha ficar mais salgada. Faça aí na casa dos seis e depois vocês contam para mim se vocês gostaram, Fubá. Se vocês quiserem, vocês podem estar postando uma foto lá no feed do Instagram e marcando aí o que eu vou ver. Não adianta eu mandar no direct e não adianta eu colocar no story, Fubá. Marque no feed porque daí eu consigo conhecer o Instagram do CEM. Eu consigo dar coraçãozinho para vocês. É muito mais fácil. Põe no feed do Instagram. Muito obrigado por cada um de vocês que está trazendo mais gente para o canal. Continue assim, viu? Nós somos uma milícia agora. Caiu minha unha. Quero vocês que nem formiga trazendo gente. Aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistirem. assistam dos dois e sorria bastantão, Fubá. Agora que vocês vão ficar com o busto cheio, vocês há de sorrir mais ainda. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá.